Bola pra Juliano Pelo meio, Maicon, tenta o espaço Fechou ali a porta o Paulo Roberto Maicon ainda fica com a bola Devolveu do lado esquerdo com o Yuri Mamute Partiu pra cima do Leandro Silva Boa bola do lado esquerdo Marcelo Oliveira, cruzamento E o gol Gol Brian Rodrigues Do Grêmio Cruzamento perfeito Peito do lado esquerdo E o Uruguai usou da sua estatura De cabeça Bola pro fundo do gol De novo o lance Yuri Mamute pra Marcelo